Diferente do dia das mães que tem o seu dia mundial celebrado no mesmo dia, segundo domingo de maio, o dia dos pais não é celebrado no mesmo dia ao redor do mundo. Por exemplo, enquanto que no Brasil é no segundo domingo de agosto, nos Estados Unidos é em junho. Mas não importa o dia onde ele é comemorado. Todo dia é dia de honrar o seu pai, honrar a sua mãe. Mas nesse dia especial eu quero celebrar, eu quero homenagear você, querido papai. Eu sou a Gleice Rezende, sou a Life Coach professora de inglês e hoje eu quero te ensinar como falar pai em inglês. Pai é father, father. E a palavra papai, paizinho, painho, como queira traduzir essa forma mais carinhosa de chamar. Pode ser daddy, daddy, ou então dad, dad. E em inglês, feliz dia dos pais é happy father's day. Happy father's day. Mas independente de como se diz em inglês ou em português, eu quero dizer pra você pai. Você que é tio pai, amigo pai, avô pai, pai solteiro, pai sozinho, pai de uma família homoparental, não importa. Você que doa seu coração pra uma criança, pra cuidar, proteger, pra poder suprir as necessidades. Que você seja fortalecido pela vida, por Deus, no seu trabalho. Que tudo que você fizer vá bem, que sua família esteja ótima. Eu quero aqui contar pra você um pouquinho sobre o meu pai. O meu pai foi uma pessoa maravilhosa. E de tudo que eu lembro dele, algumas coisas que me marcavam muito é, por exemplo, ele era amante da leitura. Ele lia muito. Quantas vezes eu acordava de madrugada e meu pai tava no sofá lendo. Ele era uma pessoa que amava Deus e acreditava na Bíblia, amava ler a Bíblia. Então, ele era assim, todo ano ele lia a Bíblia em várias versões. Ele lia de tudo um pouco, de tudo um pouco ele sabia. E quando eu era criança, eu achava que ele falava inglês. Ele contava de 1 até 10 e eu achava, nossa, meu pai fala inglês. E quando eu fui pros Estados Unidos, ele me deu apoio 100%. Eu me lembro que quando eu fui, eu não tinha dinheiro pra pagar passagem e ele tava economizando dinheiro pra fazer uma reforma na casa. Ele pegou todo o dinheiro da reforma e falou, filha, toma pra você. E eu, pai, não, pelo amor de Deus, você tá juntando dinheiro há tanto tempo. Ele não tem importância. Quando você puder, você me devolve. E adivinha, ele não quis de volta, é claro. Mas, anyway, de qualquer forma, ele sempre foi um incentivador dos estudos. Todos os meus irmãos eram incentivados, não só pro meu pai, pro minha mãe também, mas como eu tô aqui falando do meu pai, ele amava dizer que os filhos gostavam de estudar, que os filhos tinham saído pra fora do país, que os filhos estavam fazendo faculdade. Ele tinha esse orgulho, assim dizia. E ele sempre falava, o que eu não pude fazer, o que eu não pude realizar, eu quero que vocês realizem. Uma coisa que eu também admirava muito do meu pai, ele era uma pessoa muito honesta. Ele era uma pessoa que admitia os seus erros. Um outro fator que eu admirava muito do meu pai é que ele era muito trabalhador. Ele não comia o pão da preguiça. E ele ensinou pra nós que o trabalho dignifica. Não importa se você vai varrer a rua, se você vai ser o médico, o presidente do país. Não importa. Tudo que você fizer, faça com amor. Eu sou muito feliz e muito honrada, porque não só meu pai, como minha mãe também, nos ensinou esses valores, que são valores eternos. O meu pai também me ensinou a respeitar as pessoas do jeito que elas são. Ele me ensinou a temer a Deus. E ele me ensinou que vale a pena lutar por tudo que você acredita. Meu pai era um homem duro. Pelo menos eu encarava-se como criança e eu nunca ouvi chorar. Passamos por situações difíceis dentro de casa, na família. Eu nunca vi meu pai chorar. Quando ele era mais novo, um irmão dele foi assassinado. Ele ajudou a recolher o corpo, limpar o corpo, enterrar o corpo. Meu pai não chorou. Minha mãe costumava dizer que ele tinha essa dificuldade. E de fato ele dizia que ele não conseguia chorar. Por isso que me marcou muito o nosso último encontro. No nosso último encontro eu tinha voltado para o Brasil para visitar minha família e ia de novo para os Estados Unidos. E ele tinha um trabalho a fazer. Ele não poderia me levar ao aeroporto. Ele falou assim, filha, antes de você ir, passa na oficina que eu quero te ver. Eu fui com minhas malas na ida para o aeroporto. E ele me abraçou, olhou bem nos meus olhos e falou assim, filha, eu te amo muito. Quanto orgulho eu tenho de você. E pela primeira vez eu vi meu pai chorar. Eu nunca vou me esquecer disso. Isso me marcou muito. E eu fui embora. Voltei para os Estados Unidos. E quando foi no dia 23 de abril, 6 da manhã, o telefone toca. E eu me estranhei porque ninguém me ligava naquele horário. Era muito cedo. Nós tínhamos um combinado de que ninguém me ligasse pela manhã. E aí eu recebi notícia de que meu pai tinha tido um acidente de moto que foi grave e que ele havia falecido. Eu fiquei muito desesperada. Vocês não têm ideia. Imaginei uma pessoa calma, tranquila, que sempre tive controle das minhas emoções. Me jogando no chão, gritando de desespero. Nesse mesmo dia eu peguei o voo, vim para o Brasil. Cheguei no dia 24, no dia do meu aniversário. E foi assim. No dia do meu aniversário, eu seputei o meu pai. O corpo dele ficou tão deformado que a gente não pôde abrir o caixão. Mas para ser sincera, a última imagem que eu tinha dele era aquela do meu pai. Me abraçando, dizendo que me amava, que se orgulhava de mim, derramando uma lágrima. Eu nunca tinha visto meu pai chorar. Aquilo para mim foi muito precioso. E é essa a última imagem que eu guardo dele até hoje. Foram muitos aniversários tristes, chorando a falta do meu pai. Mas o tempo também cura. A gente amadurece espiritualmente, emocionalmente. E a gente tem que dizer adeus ao luto. A gente não pode viver chorando luto a vida toda. Hoje, quando eu lembro dele, eu tenho muito orgulho, muita felicidade. De ter curtido cada momento ao lado dele. De ter sido uma filha que se dedicou a ele também. Eu tenho orgulho de chamá-lo como pai. Acredito em vida após morte. Acredito que ele está bem. Acredito que eu vou vê-lo um dia. Isso tudo me dá esperança, me deixa feliz. Então, eu quero deixar aqui a mensagem para você, filho. Cuide bem do seu pai. Cuide bem da sua mãe. Sabe? Eu estou longe hoje da minha mãe. Mas eu sei que todos os momentos que eu vivi perto dela também foram maravilhosos. E eu não me arrependo. E é muito gostoso lembrar disso com amor. E você, pai, curta bem o momento com o seu filho. Se há momento de se perdoar, de voltar, de se recuperar. Eu não sei, de se reaver, de reatar os laços. Família, é tudo. Então, eu quero deixar aqui para vocês, pais, essa reflexão. Cuide bem da sua família. Seja orgulho dos seus filhos. E quando eu falo pai, eu falo de todo aquele que cuida. Não importa se tem o mesmo sangue. Mas se tem amor, que leva uma outra vida a ser tão cuidada para você, tão preservada. Outra vida a ser tão querida sobre os seus cuidados. De forma que você ajuda essa pessoa a se desenvolver como ser humano. Então, você é pai. Então, mil aplausos para você. Que Deus te abençoe. Que Ele te guarde. Que você seja sempre fortalecido. Para cuidar, para criar, desenvolver esse outro ser humano que está sobre os seus cuidados. Então, para vocês, queridos pais de todo mundo, todo Brasil que me assiste agora. Happy Father's Day. Para você, mãe que também faz papel de pai. Happy Father's Day. Na verdade, para você que educa. Seja mãe, seja pai. Independente de gênero, ok? Você que tem amor, cuida de uma vida. Para você, todo o amor do mundo. Todo o sucesso. Toda a força que você precisa. Então, fiquem com Deus. E a gente se vê por aí. Um grande abraço para você. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.